1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É uma vergonha que a mente não entenda o corpo Essa noite eu só quero você mais um pouco Como fechões a raiva venceu o amor Nessa estrada você foi a minha direção Vamos voar Sobre o céu devagar O mundo raro de quem se ilude Onde a vida seja feita Dificuldes, dificuldes, dificuldes Yeah, yeah Sei como é Pra andar por aí sozinho Pois a voz tá à espera em cada canto Onde deixamos A raiva venceu o amor Nessa estrada você foi a minha direção Vamos voar Sobre o céu devagar Dificuldes No lugar onde ninguém se ilude Onde a vida seja feita Dificuldes 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 Yeah, yeah Como deixou-se a raiva vencer o amor Nesta estrada você foi a...